E olha aí, a Câmara de Vereadores do Recife se posiciona e sugere adiamento do Carnaval por conta da pandemia. Sobre essa decisão, a gente fala agora, ao vivo, com o médico e vereador do Recife, Tadeu Calheiros. Tadeu tá aqui? Fala, Tadeu. Boa tarde. Boa tarde, vereador. Boa tarde, Helena. Boa tarde, Eduardo. Parabéns pelo programa. Boa pra Pernambuco. Ô, Tadeu, deixa eu te perguntar uma coisa. Primeiro, qual decisão foi essa? Vocês já tinham se reunido antes para discutir o tema. O que é que ficou definido pela casa? Certo. Olha, a gente fez uma frente parlamentar para discutir os eventos. Réveillon, Carnaval, São João. E ouvimos, Eduardo, todos os eixos envolvidos. Fizemos a ausculta do eixo econômico, do eixo artístico-cultural, dos empreendedores de hotelaria. Também ouvimos vários secretários de saúde de outras cidades que têm um carnaval muito presente nos seus municípios. E, claro, ouvimos também o eixo sanitário, deste, por qual eu fiquei o responsável de conduzir a reunião do eixo sanitário. E, ouvindo todos, chegamos a uma conclusão, botando a ciência, botando o eixo sanitário, sempre como o norte, em que não deveríamos ter o carnaval aos gols que conhecemos, nesse momento, frente ainda ao risco da pandemia. E foi sugerido no laudo final desse relatório, que foi apresentado ontem, o adiamento, inclusive, Eduardo, do feriado. Mas também pontuamos que não deve existir um apartheid, ou seja, uma diferença, para que haja uma medida para quem possa comprar um camarote, por exemplo, e uma medida diferente para quem está na rua. Isso não pode acontecer. O que não pode para um, não pode para o outro. O que não pode ter é aglomerações. E o carnaval promove isso. Então, foi sugerido esse adiamento, inclusive, do feriado, mas medidas mitigatórias que possam trazer um recurso para as pessoas que sobrevivem do carnaval, como as agremiações, os blocos, que são parte de nossa cultura, que representam a nossa cidade e o nosso estado no mundo inteiro. O carnaval é uma grande propaganda, então o poder público tem que fazer medidas de investimentos, aqueles recursos que iam se alocar no carnaval, para poder alocar para as pessoas que sobrevivem dessa importante festividade, visto que propomos que ela não haja nesse momento. Vereador, então a proposta é não acontecer carnaval, nesse momento, logo agora no início do ano, seria um adiamento, mas vocês já sugeriram, inclusive, já outra data, e aí seria todo tipo de carnaval, inclusive os carnavais em lugares fechados também, é isso? Exatamente, sugerimos um adiamento de pelo menos 60 dias, e essa comissão vai ser constante, ela não termina agora, nós vamos ter que ir acompanhando, nós botamos, negritamos índices, que seria o cenário ideal, como 90% da cobertura vacinal populacional, isso é uma meta a se atingir, e que a gente possa abrir o horizonte para que possa fazer o carnaval, para que a transmissibilidade da doença esteja na meta de 0,5, o que isso significa? Que precisem de duas pessoas infectadas para passar a doença para mais uma pessoa, e tudo isso é que a fila de espera para um leito seja de no máximo três pessoas, e que não extrapole uma hora para que se consiga internar, então são indicadores de um cenário ideal, e tudo isso não foi criado por nossas cabeças só da Câmara dos Vereadores, foi feito através da participação de autoridades sanitárias, através de documentos da Fiocruz, documentos da Organização Mundial de Saúde, então são indicadores que nós mostramos, quando esse cenário estiver nessas condições, aí sim, poderemos ter uma maior tranquilidade e segurança. Primeiro, o pessoal vai aguardar a vida, Eliana. Sim, vereador, a gente sabe que carnaval é festa e animação para muita gente, mas para muitas outras, carnaval é emprego, é renda, é dinheiro no bolso, que a gente sabe como é fundamental, obviamente, os vereadores, eles sugeriram, então, a volta do auxílio emergencial para as pessoas que trabalham com o carnaval. O documento chega a propor algum valor, por exemplo, para a Prefeitura do Recife? Não chega especificamente a propor um valor, mas chega para propor o gasto que se tem com o carnaval, aquilo que a Prefeitura patrocinaria, os valores que ela patrocinaria habitualmente na festividade, que ela bote esses recursos para esses trabalhadores, inclusive, não esquecendo, os trabalhadores informais, aqueles catadores de lapinha, aqueles ambulantes, para que esse recurso possa chegar nessas famílias, que não seja um valor módico. Este ano, no carnaval de 2021, houve um auxílio emergencial, mas que é um valor pequeno para quem recebe e grande para quem paga. Foi um valor de, se não me engano, um total de 4 milhões, posso estar equivocado nesse valor, mas nós estamos propondo um valor maior. Aquele recurso que seria alocado para as festividades de carnaval, por parte da Prefeitura, que ele o faça para aquecer a rede cultural, os cantores, os músicos, os ambulantes, o comércio, de uma forma geral, que sobrevive muito em torno dessa festividade. Doutor Tadeu, muito obrigado pela sua participação. O tempo é curto, mas ficou claro o recado. Obrigado e até a próxima, Tadeu. Eu que agradeço, Eduardo. Aproveito esse espaço final para lembrar a importância da vacina, lembrar a população que a vacina é que vai trazer essa segurança para todos nós. Vamos vacinar, Eduardo. Valeu, Tadeu. Obrigado. Ficou o recado claro, então. Os vereadores, eles estão... A vontade deles é o adiamento do carnaval, tá certo, gente? O adiamento do carnaval com essa alocação do que seria gasto no carnaval para subsidiar quem depende do carnaval para tirar o dinheirinho do ano. Então, perfeito. Acho a ideia perfeita. Tomara que o prefeito do Recife, João Campos, assine aí essa história e dê tudo certo, né, Eliane? Tomara. Tomara.